Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Será que tá pegando som? Tá pegando som. Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? No dia de hoje eu vou falar pra vocês quais são os perfumes que o Diva Depressão usa. O Fih e o Edu. Isso mesmo, se você quer saber, continue assistindo ao vídeo. Bom, bora pra cá! Então meninos e meninos, eu estava analisando os perfumes que eles usam e usavam. O que eu vou falar, primeiramente, é o que eu achei na casa antiga deles. Isso mesmo. E na casa nova também. A maioria dos perfumes que estavam na casa antiga estão na casa nova, tá? Primeiramente, eu acho que eles usam este perfumite aqui que eu tenho. Ai caramba, ai caramba! Será que vocês acertam? Será que não acertam? Qual é o perfume? Hum... Eu acho que vocês vão errar. Eu fiquei olhando muito, muito, muito. Só que a versão deles é grandinha. Esse é o que tá na casa antiga, tá? É esse perfumite aqui. Isso mesmo. Perfume da Eudora. Muito gostoso esse perfume aqui. Esse... Deixa eu ver aqui o cheiro. Eu acho que esse é o Coco Mademoiselle, tá? É o inspirado no Coco Mademoiselle. Isso mesmo. Esse daqui é a inspiração do Coco Mademoiselle. Que eu vi que tem na casa do Fih e do Edu, do Diva Depressão. Isso mesmo. Eu vi que tem esse perfumite lá. E vi também, gente... Calma aí. Vamos ver se dá pra focar melhor. Eee! E vi também que eles têm outro perfume. Que esse era o meu perfume Assinatura. Isso mesmo. Esse perfume é uma delícia, delícia, delícia. Ai, perdão! Mas ele foi reformulado e agora não tá fixando a mesma coisa de antes. Ele ficou bem... Antigamente deixava aquele rastro. Ficava aquele cheiro, aquele fenômeno. Ai, esse perfume tá tão gostoso, Deodora. Ai, muito bom. Vamos lá. O perfume que eles... Vou tentar aqui achar. O perfume que eles usam, que tem na casa deles, é este daqui. Da Doudy Gabbana. Eu vou mostrar os antigos, que ficavam no frasco antigo. Eles guardavam no banheiro, gente. Perfume. Eles guardavam o perfume do banheiro. Agora eles não guardam mais perfume do banheiro. Eles deixam perfume no closet deles. Sim, os perfumes antigos ficavam todos no banheiro. O banheiro era pequenininho, então tinha contato com oscilação de temperatura e tudo mais, pelo que eu notei. Mas agora que eles mudaram, não tem esse problema mais de oscilação, porque fica no closet maravilhoso e gigantesco deles. Eles tinham... Eles têm... Né? Tinha. Tinha e tem esse perfume daqui, que é da Doudy Gabbana Intense. É a versão vinho, sabe? Perfume vinho. Ele é um perfume feminino. Porém, é aquele perfume sedutor. É aquele perfume que agrada. A maioria das pessoas que sentem esse perfume se agradam. É aquele perfume que te abraça, sim. Atualmente ele tá intimista, mas antigamente ele era aquele perfume que projetava, deixava aquele rastro doido, sabe? Muito gostoso. Eu gosto muito desse perfume. E ele fica um pouco atalcadinho na minha pele. Ele fica um pouco atalcadinho na minha pele, tá? É que eu passei ele aqui. Vamos lá ver os outros perfumes que eles têm. Os outros perfumes, eu não sei onde que eu enfiei, mas eu tenho esse perfume também. É o perfume da Doudy Gabbana. Isso mesmo. Deixa eu tirar o som aqui do celular. Ele é o perfume da Doudy Gabbana. Sabe aquele todo... Dourado? Dourado, lindo, maravilhoso, elegante. Isso. Ele é um perfume que na minha pele fica intimista, tá? Mas ele é muito elegante. Ele é bem gostoso de se sentir. Não é super inovação, mas é muito gostoso. Ele usa esse perfume, tá? Tá chique demais. Eles estão chiques demais. Agora eu vou falar pra vocês os perfumes atuais que eles usam. Não, vou continuar na versão antiga. Eu fiquei vendo. Tem três perfumes que eu não tenho a mínima noção qual que seja, tá? Tem três perfumes escuros que eu não sei qual que é. Eu vou deixar a foto tudo bonitinho. Um todo pretinho. O outro é preto também. E tem um outro no cantinho, perto do negócio de bochecho, que é preto. E tem um outro que é meio azul, cinza. Vou deixar a imagem pra vocês aí, pra vocês descobrirem também Sherlock Holmes. Ok. Agora eu vou mostrar os perfumes atuais. Agora são os perfumes atuais. Eles têm um perfume da L'Occitane bastante conhecido. Sim, é um perfume bastante conhecido da L'Occitane. Eita, foquei agora. Eles têm um perfume bastante conhecido da L'Occitane. Não é uma flor de cerejeira. Nananana, ninanina não. O que eles têm é o capim-limão da L'Occitane. Isso. Eles usam o capim-limão da L'Occitane. Além disso, eles usam o perfume qual? Qual será? O perfume da Jean Paul Gaultier, a edição especial, que é da comemoração pro pessoal, que é LGBT. Ele tem uma bandeira do LGBT. Enfim, eu achei super supimpa. Eu queria muito esse perfume. É o perfume da Jean Paul Gaultier. Me falem se vocês têm esse perfume, se vocês não têm. Eu já experimentei a versão tradicional desse perfume. E não fixou muito na minha pele, gente. Eu testei, mas não fixou. Mas sabe aquele cheiro gostoso, mexicletadinho? Ele é muito gostoso, esse chiclete não. É muito gostoso esse perfume. É um perfume docinho, sabe? Muito bom, muito bom. Mas, né? Fazer o quê? Mas eu quero muito adquirir essa versão que tem a bandeira. Eu acho lindo demais. Amei, amei, amei. Muito, muito, muito lindo. Qual é o outro perfume que o Diva tem? Ah, as Divas têm. Da Diva Depressão. As Divas têm o perfume Cipassione. Sim. Da... Giorgio Armani. Gente, me deu um branco no nome do perfume. Giorgio Armani. Eles têm o perfume Cipassione. Aquele vermelho. Eu já tive esse perfume. É um perfume bem gostoso. É um perfume aconchegante. É um pouquinho... Na minha pele fica um pouco atalcadinho, tá? Não sei porquê. Mas ele fica um pouco... Ele não é nem doce. Não é um perfume doce. Mas também não é um perfume extremamente amadeirado, sabe? Ele é um perfume no ponto. É um perfume muito bom de se sentir, tá? Se você tá pensando que é um perfume extremamente doce, não. Caiu do cavalo. Não é não. Outro perfume que eles têm é o perfume No Gender. É da Avon. Que eu me lembro é da Avon ou da Natura. Eu acho que é da Avon. No Gender. Eles têm esse perfume também. Tudo bonitinho. E eles também têm o perfume da Mont Blanc. Eu acho que é a versão Mont Blanc. Que é o pretinho com prata. Sabe? A tampinha prata. Masculina. Ele é muito bonitinho. E eu fiquei pensando... Gente, eu fiquei encucada. Eu fiquei muito encucada. Eu falei... Que perfume é esse quadradinho que eles têm? É um perfume quadradinho. E eu não sei. Eu mandei pra outras pessoas da perfumaria me ajudarem a descobrir qual que é. Ninguém sabia qual era esse bendito perfume. Ninguém sabe. Que perfume é esse? Eles estão achando que é um perfume artesanal. Calma aí. Tá passando uma toca. Estão pensando que é um perfume artesanal. Que é vendido apenas nos Estados Unidos. Eu percebi que esses perfumes eles compraram lá fora. Alguns, tá? Desses. Porque saiu mais em conta. O outro perfume que eu pude perceber que eles usam também é o Savage. Isso. Eu percebi pela tampinha. Pela tampa, eu acho que é o Savage que eles usam, tá? Eu fiquei caçambola. Isso mesmo. Que é aquele perfume que falam que tem aquelas notas de limpeza. Que é um perfume limpo. Muitos homens falam que é um perfume mais diferentão. Outros homens falam que não é tão diferentão. Que é muito comum. Não sei. Esse perfume é entre tapas e beijos pro pessoal, né? Mas, agora eu vou falar um dos perfumes mais luxuosos que eles têm. Qual é o perfume mais luxuoso que o Diva Depressão tem? Você sabe, tá? Hã? 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 Sim, eu sei. O Diva Depressão tem um perfume de nincho. Isso mesmo. Eu vou colocar a cor, a imagem, tudo bonitinho pra vocês. É um perfume de nincho, tá? Quando eu vi eu fiquei, uau! Ele tem mais outros perfumes. Os outros perfumes eu também tô achando que são perfumes de nincho, tá? Os que eu não consegui identificar. Tem uma linha agora de perfume, gente. Tô tentando lembrar o nome. Mas tem uma linha nova de perfume de nincho que é República, Repéblic, Re... É Re Alguma Coisa. Esse Re Alguma Coisa. Essa linha de perfume que eles têm. E a versão dele é um pouquinho mais amarelada. Ê, rapaz! Um negócio que o pessoal fala do nada, minha voz, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Esse é o perfume de nincho que eles usam, que é Re Alguma Coisa. São perfumes que, pelo que eu pude notar, são aqueles perfumes bem gostosos. Tem um que tá atrás do Savage, que eu tô achando que é o Savage, e o do Jampo Goutier. Que é um todo o líquido azulzinho, e tem uma logo preta, uma logo escura na lateral. Se vocês souberem, falem aí pra galera descobrir, saber qual que é também. E tem um outro que é um azulzinho bem clarinho, bem clarinho. E fiquei, hum, é interessante. Então é isso, meu povo. Esses são os perfumes que eu pude notar que eles têm. Eu fiquei, nossa, tão chique demais. Chique demais. E posso falar que este vídeo está sendo atualizado. É um vídeo atualizado. Ah, pra quem é curioso de plantão, quer saber, ah, qual é o sabonete que o Diva Depressão usa? Gente, sabonete que eles usam é da Granado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar aquele curtidinha feliz, dar aquela curtida. E é isso, beijos na poupança. E tchau! E aguardem os próximos vídeos dos famosos. Mais perfumes de famosos vai sair aqui no canal, tá? E aguardem os próximos vídeos.